A gente visa um desenvolvimento integral da criança, a parte esportiva junto com a parte, nós temos uma parte de reforço escolar também para fazer uma integração acadêmica, a parte social de comunicação, então tudo é com vistas para que mais à frente a gente possa ter cidadãos mais preparados para a sociedade. Nós começamos com 100 crianças, depois passamos para 200, então com a emenda parlamentar aqui, que foi concedida pela deputada Paula Belmonte, a gente vai ter a possibilidade de atender a mais um núcleo, ou seja, mais 100 crianças atendidas aqui diariamente. Olha, um projeto é muito bonito, ele ensina além de um projeto de esportes, as crianças vêm aqui fazer o segundo turno a respeito do esporte, ele traz cidadania para as crianças, isso é muito bonito, a gente ensinar para as nossas crianças a amar o Brasil e saber que esse Brasil aqui é nosso. A Marinha vem fazendo esse trabalho com 200 crianças e a gente deseja que esse projeto tenha uma expansão muito grande, vamos correr atrás para que cada vez mais outras crianças sejam contempladas a esse bonito projeto. Né? Né? Opa!